Nas quartas pelo mundo, vais enfrentar a batalha mais épica e célebre da história da China. O futuro de um império está nas mãos de três reinos e será decidido na batalha de Red Cliff. Acompanhe esta obra triunfal realizada pelo aclamado cineasta John Woo. A Batalha de Red Cliff 4º a 19 de dezembro, às 21h10.